Ah, ainda estou tonta. Você está bem, segundo o seu médico. Arcee, eu queria dizer que... eu lamento a sua perda. E o que você sabe sobre perda, hein? O que? Só você tem problemas? Não sei se problemas com garotas valem. Bom, meus problemas com garotas começaram quando conheci você. Como? Não, é a minha mãe. Jack? Mãe, relaxa, aí eu posso explicar. Pode, é? Jackson Darby, já falamos sobre isso. Eu sei, mãe, e... Você não sabe. Já me preocupo quando não está aqui. Agora você está querendo pilotar uma moto. Ah, eu já tenho 16. Não posso andar de bicicleta para sempre. Como conseguiu pagar isso? Ah, é usada. Meio detonada, na verdade. Precisa de um monte de concertos. Mas a questão é que eu posso ter sido um garoto quando eu comprei isso. Mas eu não sou mais. Sempre me diz para fazer escolhas responsáveis. Então, eu escolho ela. E serei responsável. Eu juro. Ela? Eu não pensei que já fosse trazer garotas para casa. Eu... Gosto de pensar que ela me trouxe. Que bom. Que... Fez que saís de moto. E você me leva para dar uma volta de vez em quando? Eu vou pensar. Ela é meio temperamental. Está maluca? Vai acordar minha mãe. Pega seu capacete. Está na hora de ir. Ai, mas é sábado. Você pode ficar assistindo desenhos na base com o Bumblebee. Ordem do chefe. Ah, desenhos. Mais essa. Ah, e deixa um bilhete para sua mãe. Ela se preocupa, viu? Acho que não precisa se preocupar com novas interferências autobots, mestre. Não. Com Optimus destruído. E você tem alguma prova disso? Eu destruí as minas. Como o senhor me ordenou? Optimus não é tão fácil de se destruir. Temos milhares de anos de batalhas que provam isso. Talvez seja bom descansar, mestre. Receio que contato em demasia com o Energão Negro possa ter permitido que suas propriedades o tenham afetado de modo adverso. Ou talvez, Starscream, eu não tenha me permitido contatos eficientes. Espera! Mestre Megatron! Não! Não em sua câmara de fagulha! Não sabe o que isso pode provocar! Oh! 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 Os elementos básicos dessa gosma não se comparam a nada que eu tenha conhecido. Deve ser muito concentrada para ter afetado assim tão rápido. Infelizmente, resultados completos chegarão devagar Ferramentas de diagnóstico adequadas Muito obrigado Bo-Head Continua Boa noite Boa noite